Lealdade e prazeres São os nossos deveres Tu tem o poder da voz Só não fala que é nóis Se você for um deles Se liga nessas noitinhas aí De malandrar de novinha pai Toda quebrada é casinha Mas o perigo é que nos atrai Vamo acordar cedo porra Prossegui no enredo Foi tanto terror nessa vida Que hoje a rotina é não sentir medo Nasci no mapa da mina Tesouro de pirata de esquina Sem choro É só ver se culpina Que a vida faz moda E a rua te ensina Eu tô bem De vilão Perdido num cântico Que o louco no módico fez Tudo bem Liga não A gente quer ter risa O campo só avisa Tenta é Malandragem moderna Que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra Onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra O bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Um copo de plástico Hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra E faz desse momento Simples fantástico Silêncio pro brinde Porra Hoje nós existe Preparado pra sorrir agora Caralho porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida Pensamento abre porta pro crime Quem te ensina provoca ferida Mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo Na cidade da cor Nesse gueto do caos do calor Realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brinda sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Tudo bem De vilão Perdido num cântico que o louco romântico fez Tudo bem Liga não A gente que eterniza O tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Sorri mais é a meta O que é dos outros é centavo No calor do momento apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra, hoje nós botou pra esparro Não importa o chassi, cara O som tá no talo Já joguei no time sem camisa, agora tô na firma dos firma Da velha chaluna, das mina que faz a noite vir a dia Como minha coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia E ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas desse agresse Quem lembrou? Quem nunca ouviu falar daquele chevette-rede Queimava mais gazonete na avenida Viu tudo bem, de vilão Perdido no cântico que o louco romântico fez Tudo bem, liga não A gente quer terniza e o tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna é que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Vira ou moderna quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Brincar de ser eu Legenda Adriana Zanotto